Música Fala galera Estamos aqui hoje no Campo Carrion pela segunda vez E está um sol de rachar Mas por enquanto não é problema Estamos aqui com a nossa Super camiseta Que protege o sol em até 95% 98% Explica aí Guimar como é que funciona Então esses produtos eles foram testados No laboratório agência australiana Top Então garante qualidade E além disso gente, um preço justo Muito joinha, muito bom Esse produto aqui Ela é vinho, fino, refrescante Você pensa, mas calor Vou passar calor com essa blusa aqui Não, está fresquinho Ela é específica para atividade ao ar livre Então galera que gosta de fazer trekking Pescaria Qualquer atividade Exposta ao sol Vale super a pena Mais um item aqui Até moto Isso Boné também Boné protege também São todos Com proteção 50 mais Isso significa que é A máxima A máxima proteção Porque pode ser uma escala de 15 a 50 Quanto maior, melhor Maior proteção Então esse aqui da Uvelé 50 mais Top E olha esse aqui que lindo gente É um bode maior Não é lindo? Opa Esse eu vou deixar para estrear Na próxima viagem Será onde? Bonita Bonita Mato Grosso do Sul Estaremos lá semana que vem No dia 30 partiremos Tá bom? Aí vocês acompanham os próximos vídeos aí E depois a gente vai mostrar lá o encontro de Kombi O pessoal aventureirinho de amor E a filo lá Valeu galera Até mais Obrigada Não bebo Obrigada Só água aqui Viu? Você tem que crescer assim Eu não bebo Não bebo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, que linda. Ali debaixo tem um banheirinho químico. Ah, o banheiro fica ali. O porta-pote. Nossa, muito bonita. A cama vinha tá aqui. Nossa, espaçoso. Tem armário aqui, lá embaixo tem armário aqui. O banheiro é um banheiro eterno. Muito legal. Muito legal. Eu estava com fome, eles zoando que era muito cedo. Daí eles correram e comiam as casinhas. Imagina o quanto que eu sofro. Imagina o quanto eu sofro. Falta. Tem que pegar uma árvore Vamos filmar com eles, né, vai falar Conchal Não está no mapa? Não existe no mapa, já procurei Conchal tem no mapa Não tem no mapa, já procuramos, não existe Existem coxas Conheci os amigos aqui, o pai da Duda E a Duda que é a estrela do canal Eu quero saber a Duda Até agora nós também não vimos Eu acho que a Duda não existe Eu também quero Eu quero comprar esses produtos Mas eu quero comprar da Duda Os pais da Duda Você não vai achar, nós estamos desde amanhã Temos um presente para ela Eu quero conhecer a Duda Então eu vou comprar com a Duda Vai conhecer, com certeza Vai comprar a Fêmea É isso aí Não, eu vejo Escondem aqui essa copa Escondem essa copa Então galera Estamos aqui com a galera dos Aventureiros do Amor Tadeu, Marilene É isso aí Foram esse casal aqui que nos inspiraram a começar com o YouTube Opa deles e o nosso canal Bem feito para vocês E eles são bem mais Aventureiros do que nós E o canal está show, é verdade O canal está show Olha o que está me desperdiçando aí Então vale a pena E nós nos conhecemos aqui e tu no primeiro encontro da Kombi no passado E agora estamos aqui nos reencontrando Que delícia Revei os amigos aí É muito bom Valeu galera Segue lá o canal Aventureiros do Amor E eles estão construindo uma Sprinter Motorhome Está ficando show Enorme Enorme De tu, de tu De tu, é marca a traquinha Cabe 38 pessoas no banco da frente Show Até mais Até mais